O que você quer sentir mais glória de Deus? Aleluia! Aleluia! Deus já está na casa, bem irmãos. Temos Paulo Diaco do Anderson, pela Igreja Assembleia de Deus, ministério que é sossego, resíduo ali na Penha, né? Temos ali também tomando a direção ali na Igreja também. E vamos, também afiliada, temos ali pastoriana ali pela Graça e Misericórdia, a comitiva esse encontro aí, é pastor Francisco, é sua esposa missionária na Clara, os demais irmãos que vêm conosco, minha esposa Cristiane, está aqui na frente. Estamos aí nessa caminhada junto com a missionária Lucimar, pastora de Sônia Mélia, seu esposo, juntando-se ao ministério, a convidou-se a exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós pedimos que ela fizesse a parte que viesse a ser provida, porque tem muitas pessoas que ela convidou de longe, e ela ali por sua vez, com a vontade, com a liberdade, está tranquilo, deixa Deus te ajudar. Vem, irmãos, porque aqui ninguém fica preocupado em pegar no microfone. Vem, irmãos, porque quando Deus ele bota alguém na direção, ele tem que respeitar a direção e saber que Deus está na frente. Tem pessoas que só sentem a presença de Deus quando pegam essa peça pretinha aqui, com essa cabeça arredonda ali. Aí as pessoas conseguem dar glória, conseguem dar aleluia. Vem, irmão, mas tem crente que não precisa desse negócio. De ter um negócio com Deus, ele vem pra glorificar, ele vem pra cultuar, ele pode estar debaixo de vento, ter testado, de vendaval, mas ele vem pra adorar ao Senhor. A ser bonita aqui é da ilícone do véu, chegou aqui cansada, demitrada, mas vem aqui fazendo a parte dela, vem de longe, vem com a sua comitiva, vem com a dorada, e você também não é diferente. Aqui ninguém é diferente, ou melhor do que ninguém. Vem, irmão, quem aqui não passa a boca levantando? Eita, Glória, quase que a irmã levantou, hein? Quem é que passa o mentir, de vez em quando levanta a mão? Mas aí, quantos que levantaram a mão com sorriso no rosto, sabe aí? Isso é de Deus. O Cristo levanta a mão, falando que está no vento com sorriso no rosto. Está aparecendo até aquela molinha para avisar, porque você já manda com sorriso para o teu irmão dando um bom dia para ele de manhã. Irmão, é isso aí. Porque você quer conhecer crente de verdade, é ele estar na luta e ele não murmurar. É ele estar na luta e ele não questionar. É ele estar na prova e ele não indagrar a Deus. Né, irmão? Só João fez isso, mas ainda tem que jogar na terra, ainda tem. Eu creio que ainda tem, não perdeu tudo que ele perdeu, mas já passou por muitas lutas nessa caminhada. Né, irmão? Talvez você não suporte a minha cruz, mas talvez eu não suporte a sua. Né, irmão? Cada uma tem o suporte para a sua caminhada. Tem um do mundo, o Anderson Freire, que diz, não despreze a sua cruz. Amém. Eu quero que você, irmão, antes de eu dar oportunidade aos irmãos que já estão para embora também, ter o meu pastor também, que eles também tem que amanhã, daqui a pouco, ele tem que estar fazendo algumas coisas. Eu queria dar uma oportunidade ao meu pastor para que o povo também possa conhecer. Aleluia. Então, quero pedir você nessa madrugada. Pode amar o seu coração em nome de Jesus. Todos dão muito lugar nessa madrugada, já marchou com o varão, cortou o braço. É, irmãos? Nós vamos levar o nosso pensamento agora para Deus esvaziar a nossa mente naquilo que ainda te preocupa, naquilo que ainda te entristece. Talvez você chegou hoje aqui precisando ser carregado no pé. Aí você chegou aqui hoje, passou por você um levito, passou por você um sacerdote, passou por você um profeta que não botou azeite na tua ferida, não tratou conforme Deus ele mandou. Cuidaram dos outros, amaram um ao outro como a ti mesmo. Talvez você na tua caminhada ainda não encontrou um irmão de fé que venha te ajudar na sua caminhada em oração. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus essa pessoa que está do teu lado ainda que ela não te conheça não sabe o teu endereço a partir de hoje você vai fazer parte da paz na adoração dela em nome de Jesus porque eu sinto a amor de Deus nesse lugar. Deus me deu uma palavra a respeito de amar o seu próximo como a ti mesmo amar o seu irmão e estamos vivendo tempos que muitos estão muito preocupados com a sua própria vida e esquecendo do seu irmão quando na verdade nós temos que nos preocupar com o nosso amor às vezes a pessoa está dirigindo um trabalho um pastor ou um dirigente seja ele diácono seja ele presbítero seja ele missionário ou missionário mas ele tem uma cruz pesada que precisa para todas as vezes de ser ajudado a carregar aquela cruz até Jesus precisou de alguém para ajudar ele até o Monte Caveira olha que um nome que terrível Monte Caveira né irmão imagina aí você que são espalhos demais mas essa madrugada irmãos não é só uma madrugada de um pôr bem para você só marchar e pular é para você também sair daqui com uma humildade de vida é para sair daqui também pensando diferente muitas vezes você tem o seu vizinho mas não dá um bom dia para ele tem alguém da tua família que você não olha para a cara daquela pessoa não perdoa porque sempre o fato dela ter uma doada pisado no teu carro talvez no carro que estava mais querido e aquela pessoa dentro da tua casa pisou e você está esperando a hora e o momento dela vir até você e te pedir perdão eu passei por algo irmão por esses dias eu chorei dentro de um enterro chorei porque eu perdia uma grande oportunidade e essa oportunidade eu queria muito muito mesmo que ela voltasse para mim mas era tarde demais era tarde demais ela não pode mais voltar ao corpo porque porque o que vai vai Jesus falou deixa os mortos enterrar os seus mortos passou aí você fica esperando alguém até você te pedir perdão porque quem magoou foi ela quem te afrontou foi ela às vezes a gente pegamos o microfone pegamos a mão e não vivemos a mão pegamos o poder de Deus e não estamos lá com tanto o poder de Deus pegamos o avivamento e na verdade o avivamento não é só você marchar e pular e rodar o avivamento é você aprender a olhar na cara do teu próximo e dizer eu te perdão com a tua espada e te amo do jeito que você é é arrancar a máscara e a bocresia e muitas das vezes a gente carrega dia e noite com a gente entra dentro da nossa casa bota a máscara sai de dentro bota outra máscara é uma máscara para cada lugar que nós vamos é verdade ou é mentira por que eu estou falando isso eu tinha uma prima que me afrontava noite e dia de noite ela morava de frente na minha casa todo dia me afrontava acordava seis horas da manhã cantava um bolinho quando na verdade ela nem estava com tanta vontade de cantar mas ela tinha o prazer de fazer barulho no quintal que nós moramos só para ter o prazer de afrontar e uma certa feita irmão eu confrontei com ela e não aceitava a situação não aceitava aquela atitude eu discuti com ela feio e passou um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses interessante irmão que quem me afrontou foi ela quem me entristeceu foi ela mas Deus sempre falava vai lá meu filho fala com ela pede perdão para ela pedece meu filho vai lá vai lá meu filho passava por ela ela estava no telefone na escadinha no quintal e eu passava voltava passava e nada de falar quando foi por quase 15 dias atrás vamos descobrir que ela estava dentro do IML numa gaveta gelada há 12 para 13 dias já morta com três tiros saiu de casa ela estava na igreja caminhando saiu de casa teve uma pequena vontade de voltar a usar as drogas e ela veio do mundo de prostituição antes de ela ter o vírus do HIV Deus me usou para ela dizendo Luciano vigia porque Deus vai permitir o teu sangue ser contaminado para que você possa ficar firme na presença ela ela não vigiou o sangue ficou contaminado mas mesmo assim Deus teve amor e misericórdia e ela permaneceu ali poderia ter morrido eu vi pessoas de AIDS com AIDS vírus do HIV morrendo e ela não ela foi para o grato ficou meses fora de casa nada aconteceu com ela depois ela começou a caminhar estava até bem tinha uma mania de mudar o cabelo toda semana uma vez era loira outra vez era castanha outra vez era preto e daqui a pouco era curto daqui a pouco emendava o cabelo vivo com fio lá embaixo e assim e ela vivia a vida dela só que Deus falava meu filho vai lá é de perdão você já que ela não vem vai você e eu não fui e nós fomos para o enterro dela na quinta-feira passada enterrar ela estava intacta dentro da igreja o pastor dela entregou o brato dizendo Deus vai te preparar e vai te levar para o mundo ele não te perde mais você irmão que está aqui hoje buscando ao Senhor não venha com uma vigília só para pular e rodar não tenho nada contra mas vinha para cá para pedir a Deus para mudar a tua história se você siga porque Deus me voltava sentado e Deus estava me mostrando gente que roda que estava rodando e que xinga a palavrão dentro de casa eu estava vendo ela apareceu sei qual é a verdade está dando lugar mas xinga a palavrão para caramba dentro de casa em vez de aparecer não dá irmão eu conheço um amigo meu que ele tem um carro tem um carro bonito a não estar com condição de pagar nem o emperviar do carro sabe o que é isso? viver de aparência para mostrar para os outros não dá viver uma vida irmão de aparência não dá tem que descer tem que mostrar ah mas esse irmão veio para cá para jogar balde de água fria na vigília não irmão eu vim aqui como voz que clama do deserto aleluia 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 mas o irmão de manto falha o irmão de terno falha mas só que uma coisa é você parar outra coisa é continuar falhando e achando que Deus não vai te pegar alguém pode sair daqui até morgurando de mim não tem problema mas o recado de Deus eu vou te dar dessa maneira aleluia aleluia lembra de um jovem que foi na cidade e Deus falou não come nada de lá não pega nada não aceita nada só vai passar lá de fim só passe porque se for passar e pegar o comigo fazer qualquer coisa que eu não mandei não ordenei vai ficar por lá mesmo aí o profeta velho ficou de olho no profeta e falou ei é ele mesmo e fez o profeta não ficar por lá só que lembra que o União matou mas não demorou no dia do enterro da minha prima quem irmão você já viu uma pessoa um tio meu que se enforcou mas não morreu por enforcamento mas por overdose quatro dias já estava verde volando ela estava treze dias com o corpo em paz sem beber sem enchar e sem mudar a cor do corpo Deus preservou o corpo daquela jovem e começaram a pregar em frente o caixão dela e prega daqui e prega dali e eu falava Senhor Senhor eu não vou falar o filho eu não vou falar porque é muito fácil você pegar e derrote outra pessoa que não é a tua família é muito fácil você falar não chore o corpo já está está só o corpo mas a alma já está com Jesus é muito fácil mas quando o negócio é contigo e quando o negócio é na tua carne e corta em você é mais doido não tem palavras não tem palavras para você dizer oh Senhor não tem e na hora que ele voltava alguns segundos para o coveiro descer o corpo ele falou a família ainda tem mais um tempo para fazer uma oração o coveiro falou isso lá e o pastor dela fez falou olha muitos pensam que ela está aqui pelo vício não está porque Deus avisou quando o coveiro ia pegar a pá para começar a jogar a terra em cima eu falei espera Deus me dava água Deus levou Ezequiel o vale cheio de ossos Ezequiel não foi passear e Deus levou ele pelo Espírito no vale aonde tinha ossos e era muito numeroso talvez você queira entender o que Deus quer falar não você já está entendendo porque Deus ele é simples nas palavras as vezes Deus usa o erro de alguém para ensinar outra pessoa a não errar as vezes Deus permite alguém descer na frente para você não ir a lá abre a cama antiga essa essa vigília vai virar histórico marca na tua agenda e na hora que Deus mandou dizer olha Ezequiel foi levado pelo Espírito no vale onde tinha ossos e muito numerosos e Deus falou para Ezequiel Ezequiel o que você está contemplando aí estou vendo o Senhor um vale cheio de ossos poderão porventura você reviver esses ossos e ele voltou para Deus dizendo o Senhor só tu sabe e Deus mandou a seguinte palavra dizer não é os ossos que hoje estão nesse cemitério que Deus está mandando reviver mas é o que está vivo em você que já morreu é cada um que está entre o corpo porque tem homem que vive mas já morreu já não ama mais não perdoa mais prega em cima do altar mas é hipócrita fala de conserto mas não vive o conserto pega corinthia afronta mas só vive a maraia não tem amor cadê o amor de Cristo no coração do Cristo aleluia meu Deus alabadaxé santo de Israel aleluia abre o céu uma pessoa católica falou assim para ser crente assim eu prefiro não ser lá no centro não é desse jeito só porque escutou um corinthia afronta de um crente para outro isso onde eu estava dentro da minha congregação tinha um corinthia lá comendo oito mas sabe o que é isso irmão às vezes Deus usa a boca de um jumento de uma pedra ou até de uma pessoa que não é crente só para te instruir a andar direito uma pessoa uma jovem que eu falava ela é maluca uma jovem que eu botava defeito uma jovem que eu julgava desceu a sepultura e eu que me julgava a ser o crente nem até ela eu fui pedir perdão quando Deus mandou não tive a capacidade de descer sabe o que Deus está falando para mim e para você não tem a capacidade para descer seja forte para descer nessa madrugada enquanto você pode chora na presença de Deus porque você não chora mais não chora dobra o joelho mas não tenha arrependimento e outra cinco minutos é muito para você de oração já não consegue carejar mais o joelho e virar uma madrugada no prazer com Deus porque o corpo está cansado e a mente está embaraçada com muitas coisas nessa terra aleluia aleluia e Deus mandou dizer sabe quem está pregando hoje aqui o maior pregador hoje é quem está deitado aí dentro dessa caixão de madeira com a boca e os olhos fechados já viu alguém que morreu pregar já viu alguém que desceu o pobre pregar mas sabe por que que Deus mandou falar hoje isso porque não é tempo de nós vivermos aleluia obrigado não é tempo de nós estarmos em cima do altar e estamos em divisão com outra igreja no face em contenda com o outro irmão no zap jogando piada para o outro irmão leve o microfone e joga piada para a irmã em vez de pregar a palavra que converte aquele que entrou hoje aqui da mesma maneira acorde igreja acorde igreja santidade a Deus Deus está pregando comigo primeiro santidade a Deus a pessoa que entrou hoje aqui poderia sair transformada poderia ou não poderia porque Jesus está não Jesus está 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 ou não está se tem o ver de Deus Jesus está mas se algo não aconteceu então defeito não está na pessoa está aí porque a vida diz que em nome de Jesus os demônios tem que sair se eu estou pregando Jesus e estou vivendo aí vai obedecer o demônio vai ter que sair se eu estou pregando o evangelho verdadeiro e genuíno se eu vou ter o pé o demônio não pode ficar de acordo o que Deus o que Deus está mandando trazer para a igreja é aquilo que te traz arrependimento aquilo que te traz esperança novamente tem alguém dentro da tua casa que tu deixou de amar esposa que já não ama o seu próprio marido marido que não ama mais a sua própria esposa pastor que não consegue mais visitar uma ovelha meu Deus ovelha que não perdoa mais o seu pastor esse vizinho que você só vive botando corinho para afrontar ele que quer aceitar Jesus mas ainda não viu Jesus em você meu Deus você quer mostrar para ele que tu é crente mas a atitude ainda não está correspondendo como Deus falou e sabe porque Deus está tendo todo esse selo para falar contigo dessa maneira através de uma pessoa que já morreu mas aonde eu vou agora eu vou falar isso porque eu não quero mais ser como eu era eu preciso me esvaziar de mim mesmo aquilo que eu já aprendi até aqui foi só uma experiência mera para aquilo que Deus tem para me ensinar daqui em diante Deus está dizendo momento de reciclante o que que você tem hoje dentro do teu coração que precisa ser reciclado talvez você está olhando para mim dizendo olha eu não tenho nada eu estou bem com Deus amém porque eu estou todo quebrado eu caco entre os carros porque ainda não consegui me repor depois do que aconteceu aleluia ver uma alma desceu o corpo aí eu me fiz uma pergunta será que se eu fosse até ela liberar o perdão ela não estava viva hoje será que ela não estava perguntando primo vai para o culto hoje deixa eu com você entra aí vamos cá primo me leva para o culto lá hoje será que se eu tivesse ido até ela ela não tinha se tornado uma ligação comigo só porque nós temos a mania de achar que nunca vamos precisar de ninguém mas ela pensava assim mas aquela pessoa que ela mais discutia ou então se desentendia ela precisou para segurar no espírito do seu caixão olha que ironia do destino eu falo que não preciso de ninguém mas na hora de ser enterrado meu corpo eu vou precisar que alguém me leve até o morano por isso eu vou pedir você hoje em nome de Jesus se tiver uma pessoa uma pessoa entre nós que entrou hoje aqui com o desejo de imutar a sua escola não tem somente uma vigília ver os outros lá eu dava chá porque isso ainda vai acontecer mais um pouco aqui você ainda vai fazer maravilha nessa madrugação porque eu sou com esse até o dó gosto de dar lugar só que Deus falava pra mim tem masos aqui meu filho que está quebrado e precisa ser juntado tem masos aqui que está passando luta está chorando está gemendo está cansado está está igual o soldado no meio do campo de batalha está ferido perdeu um braço perdeu uma perna está lá mas não botou ninguém no campo vai botar no homem trazer ele no campo de refúgio tem 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 porque Deus não é mentiroso tem porque Deus será que tem e se tem Deus vai fazer uma mudança aqui eu creio eu quero convidar essa pessoa eu vou pedir a igreja abaixa sua cabeça peixe seus olhos eu não quero ninguém vindo pra ninguém porque vai ter um corajoso que vai vir aqui na frente botar o joelho aqui e chorar um pouquinho na presença de Deus porque quando você passei pelaquela porta um varão se comprimir depois eu vou mostrar com história e eu vou tocar naquele homem eu vou tocar naquele eu vou fazer a onda não se desanima de dar para Deus Senhor é vontade de opina de parar é de desistir porque não apenas sozinha na terra ele entrou na cruz ele ele manda dizer que na pele é que não vai ter que pele já escolha as tuas mãos se você puder a irmã de Jesus teus tesórios na matéria do céu escolha tuas bandas e Senhor não partir de hoje paz eu quero processar o Deus sobre a vida das tuas cerdas aquilo que está no coração que solta o conheço o o churras o churras o coração assim como não pede meu senhor com aquele moço que diz que é habitávelmente um povo de impurável e era homem tirado de pulo de puleta o o churras churras o churras o churras A família só me desculpa oário de palmas, A família só me desculpa o momento e o dedo que eu tenho para a hora, Porque essa nada é meu filho, Eu vou mandar tudo que eu vou não ter, Porque tem a maneira que ela chegou, Ela não vai sair, Quando eu não chegou, vai viver a sombra da mente, Quem sabe que está difícil pra ela, Mas a minha velha senhora, É pouco depreendida, Compreendida, Quando eu não chegar na sede, Não vai voltar para o mundo de hoje, porque ele não vai viver a sua filha de conversar Porque eu preciso voltar para fora O que tem salado na cabeça, eu preciso da conversa com alguém O que eu quero saber é o que vai Só tempo de levar a sua filha da mão Ele é todo o céu, não sai da palavra do seu rumo Porque é todo mundo que vai vender a seu reino, nem a raiva Olha aí meu fêmea, mas o que eu quero dizer é o que eu quero dizer Olha aí meu fêmea, mas o que eu quero dizer é 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 o que eu quero dizer Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Quando se encontrar, diga graças a Deus. Medusa, quando se encontrar, diga graças a Deus. Versículo de número 5. Diz assim. Sonhou também José um sonho. E contou a seus irmãos. Vamos repetir, irmão. Todo mundo junto. Vamos falar um, dois, três. Vamos lá. Sonhou José. Que contou. Vamos contar de novo, irmãos. Vamos falar um, dois, três. Sonhou José. Amados e queridos irmãos. Grande Deus. Estamos aqui diante de uma passagem, uma palavra bastante conhecida. Hoje a Bíblia Sagrada vem relatando a história de um homem chamado José. Nós sabemos que José, ele era um homem que tinha sonhos. José era um homem que tinha projetos. A Bíblia diz que o seu pai Jacó o conhecia porque Jacó também era sonhador. Então José era um homem que tinha sonhos. Fala para o teu irmão. José tinha sonhos. José era uma pessoa que tinha sonhos. A Bíblia diz que os seus sonhos incomodavam os seus irmãos. E o que me chamam mais a atenção é que o seu pai fez uma túnica de várias cores. Porém, segundo estudiosos, a túnica só dava nele. A roupa só dava nele. A vestimenta só dava nele. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Muitas pessoas estão querendo pegar aquilo que não é. Mas Deus está dizendo. Só pega aquilo que dá em você. Não vai adquirir as coisas no teu irmão. Não vai adquirir as coisas no teu irmão. Porque Deus vai te dar um... Tem muitas pessoas pegando as coisas que não é pra pegar. Meter na mão aonde não é pra meter. Deus está dizendo. Deus está falando. Mete a mão somente aonde Deus está me chamando. Então, eu abro a boca, pô, adoro a Deus. Ô, Glória! Bendito, irmão. Muitas pessoas querendo pegar as coisas no seu irmão. Muitas pessoas querendo roubar a cadeira no seu irmão. Jesus está dizendo nessa manhã. Pega aquilo que é teu. Mas se quiser roubar a cadeira, pega a cadeira. O que não pode levar é a unção. O que não pode pegar é a unção. Ele pode pegar a tua boca, a tua bolada. Segura, segura. Irmãos. E agora, José, ele vai ao campo. José, ele vai ao campo. Ver como é que estão os seus irmãos. Porém, quando José vai ao campo pra ver como é que estão os seus irmãos. Os seus irmãos avistam de longe. E dizem. Lá vem o sonhador mó. Note. Que eles de longe repararam e viram José. Lá vem o sonhador mó. Ou seja, o que eles estão querendo dizer. Lá vem aquele jovem que tem sonho. E o sonho não vai sair no papel. Mas deixa eu falar na noite, decidiu uma coisa. Pode passar um ano. Pode passar mais anos. Mas se o coração está no coração de Deus. O teu sonho vai cumprir. Que ele pode pegar a tua boca pra adorar. Então, querendo dizer. Lá vem aquele jovem que sonha demais. Lá vem aquele jovem que o sonho nunca vai se cumprir. Lá vem aquele jovem que o sonho não vai sair do papel. Mas Deus está dizendo essa manhã. Se o teu sonho é de Deus. Volte acreditar. Porque vai cumprir. Quem pode pegar a minha boca e dar glória a Deus. Lote. Os seus irmãos não tinham sonhos. Porque não sonharam. Mas José sonou. Jesus, nessa manhã, está te dizendo, meu irmão. Volte a sonhar novamente. Porque o teu sonho sou de Deus. Volte acreditar novamente. Porque o teu sonho vai cumprir. E nós, irmãos. Que agora. Quando José está chegando. Márcio, eles vão matar uma pesta-feira. E vai fugir as suas pés. Márcio, eles vão sujar a veste de José. Por quê? Eles não queriam José que a veste limpa. Eles queriam José que a veste suja. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu adversário está querendo te mostrar que a veste suja. Mas o teu sonho vai se cumprir. 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 Vem para a minha boca. Abre a boca. Vai. Abre a boca. Vai. Abre a boca. Vai. Abre a boca. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus fiel. Senhor. Eles não queriam a veste de José limpa. Eles queriam a veste suja, evangelista. Sabe o cara de que? Que muita das bênçãos do teu adversário. Que é que sonhar. Que é foda. O cara tem o nome na lama. Porque ele sabe que dentro de você tem um grande sonho, tem um grande projeto Mas Deus está dizendo, o adversário da morte já deu projeto Porque o teu projeto é de Deus, é de Deus É de Deus, 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 é de Deus Pode pegar essa palavra pra boca e da luz Glória, 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 Glória Meu Deus, Glória Eles queriam sujar a vete de José, por quê? Porque sabiam que não poderiam sonhar aquilo que José estava sonhando Sabe por que teu adversário quer sujar tuas bestias? Porque ele sabe que esse sonho que está no teu coração é de Deus Eles não queriam a vete de José limpa, eles queriam a vete suja Jesus está te dizendo nessa manhã, meu irmão Vão te acreditar, porque a tua bestia está limpa, então continua na posição que Deus te colocou Porque até o sonho não vai se complica, não pode pegar a boca e da glória a Deus Irmãos, eu quero finalizar Agora eu estava passando uma caravana, eu estava passando uma... Caravana Meu Deus, vou te falar, estava passando uma... Caravana Estava passando uma... Caravana Estava passando uma caravana E eles tiveram uma ideia Qual foi a ideia? Vamos vender José Vamos vender José Vamos vender José Vamos vender José Caravana Bálsamo E mirra Entendeu não? Na caravana tinha Óleo Bálsamo E mirra Entendeu não? No espírito Irmãos, a nossa igreja não está faltando pregador O pregador tem demais Está faltando pessoas que tenham Óleo, bálsamo e mirra Quem tem óleo, bálsamo e mirra Faz a diferença Sabe o que Jesus estava dizendo? Aonde José for Vai fazer a diferença Se alguém não está te dizendo Deixa quem quiser te vender Aonde tu for Vai fazer a diferença Vai fazer, vai fazer Vai fazer, vai fazer Ele vai ganhar Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abre a boca Abre a boca Glória O teu adversário quer te vender Mas não tem problema Aonde tu for Tem óleo Bálsamo E mirra Aonde tu for A presença do Senhor vai junto Aonde José iria A presença de Deus iria Aonde José mexia não A prosperava Sabe o que Deus está dizendo Aonde tu for A presença de Deus vai Aonde tu for A presença vai A presença vai A presença vai A presença vai Quem foi que Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Glória 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 Fica tranquilo irmãos Teu adversário está querendo te vender Acabar com teus sonhos Mas se o teu projeto é de Deus O teu sonho é de Deus Fica tranquilo Vai passar um ano Vai passar dois anos Vai passar cinco anos Mas o teu sonho vai se cumprir Porque o teu projeto é de Deus Então fica tranquilo O teu projeto está na mão do Senhor O teu projeto está na mão do Senhor A qualquer hora o teu projeto vai se cumprir Quem foi que Abre a boca E eu finalizo aqui irmãos Louvado seja Deus Epa, louvado José sonhou O copeiro sonhou Todo mundo sonhou Só quem não sonhou foi quem? Os irmãos de José Sabe por que eles não sonharam? Porque invejoso não sonha Invejoso tem projetos Mas não sonha Invejoso inveja o teu projeto Inveja o teu sonho Mas Jesus está dizendo Ei, o teu projeto Dar a mão do Senhor Deixa o invejoso Vai lá Deixa ele projetar Porque o teu sonho Vai se cumprir Deixa quem quiser falar irmãos O importante é você continuar sonhando Me ajuda a finalizar Fala, continua sonhando Está fraco Fala, continua sonhando Fala, continua sonhando Irmãos, continua sonhando Porque através do sonho de José Ele se tornou governador Então fica tranquilo Eu não sei quanto tempo vai durar O teu sonho se concretizar Eu sei de uma coisa O teu sonho está no coração de Deus E se está no coração de Deus Vai se cumprir Quem acredita Levanta a mão e dá glória a Deus Bate